Olá, gente! Bom dia, turma 900, 1 e 2. Hoje nós iremos trabalhar com a equação do segundo grau. Ora, o que é uma equação do segundo grau? É toda a equação escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Onde A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. Sendo que A será sempre diferente de zero. Poxa, Júnior, A, B e C são chamados de incógnitas. A, B, C são incógnitas. Ou seja, são números reais. A única condição suficiente para a existência de uma equação do segundo grau é que o coeficiente A, condição A, seja sempre diferente de zero. Ora, muito bem. A, B e C. Então, exemplos de uma equação. Eu vou ter 2x elevado ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Quem será o meu coeficiente A? A, 2, B, 3, C, menos 1. Lembrando, o coeficiente A é sempre dependente da incógnita x². Ou seja, A vai estar sempre perto de x². Quando eu tiver em uma equação os 3 coeficientes, ela é chamada de uma equação completa. Por que completa? Porque possui coeficiente A, B e C. Se eu tiver, por exemplo, x² mais 4x igual a zero, quanto vale o coeficiente A? E, professor, não tem o valor que está multiplicando x². Temos sim. Ele está implícito. Então, A vale quanto? A vale 1, B vale 4. Acho que vai ter o coeficiente C. C vai ser igual a zero. Ele é chamado de uma equação incompleta. Então, olha só. Presta bem atenção. O coeficiente A, ele é dependente da incógnita x². O coeficiente B, ele é dependente da incógnita x. E o coeficiente C, ele é independente. Para ele, tanto faz existir ou não. Então, aqui, A e B eu tenho aqui. Mas, aqui, por exemplo, se eu tiver aqui, num outro exemplo qualquer, bom, 4x² menos 16, igual a zero. Quanto é que vai variar? Quem é o termo dependente de x²? 4. Então, 4 é o meu coeficiente A. Eu tenho B? Eu tenho o termo dependente de x? Não. Então, B vai valer zero. E quem é o coeficiente C? O coeficiente C, ele é um termo independente. Então, C existe? Existe. ela é chamada de equação incompleta. Agora, qual a diferença da incompleta em B e da incompleta em C? A incompleta em C, quando C vai valer igual a zero. E a incompleta em B? Quando B vale zero. Então, gente, não tem como ser é errar quando a equação é completa ou incompleta. Sabendo quem são os coeficientes, mais uma vez, termo dependente de x², sempre quem? A. Termo dependente de x, sempre B. Termo independente? C. C não tem córgna. Se eu tiver um, dois, três termos, a equação é incompleta. se eu tiver dois termos, ela pode ser incompleta em C ou incompleta em B. Ok? Então, fazendo isso, vejamos, então, exercício da página que eu marquei aqui. 90. Exercícios 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, até a próxima. Uma boa tarde. E... de...